Mário Fernandes, lateral direito do Internacional, que está se recuperando de uma lesão na panturrilha direita, pode deixar o Inter. E a informação, quem traz é o próprio diretor de futebol, dirigente de futebol do CSK da Rússia, Roman Babayev, que deu uma informação ali, uma entrevista coletiva para um jornalista que é brasileiro, mas também fala na língua russa que sim, o Mário Fernandes entrou em contato com ele e que ele quer, no final do ano, voltar para o CSK da Rússia. Todas as informações sobre essa situação, a gente conta aqui nesse vídeo do canal Central Granal. Mas antes, é claro, eu peço para o teu curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. O teu like é muito importante e a tua inscrição também, a gente se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, pessoal. O Mário Fernandes pode deixar o Internacional, mas eu vou explicar o contexto para vocês. Lembrando que o Mário Fernandes estava parado, antes de vir para o Internacional, ele estava quase um ano mais ou menos parado, porque ele decidiu parar um pouquinho do futebol depois de ter passado 10 anos no CSK da Rússia. Ele quis parar, porque ele esteve na semana da filha dele, ele quis parar um pouquinho e tal. Ele tinha muita influência lá no CSK da Rússia e tirou um tempo para curtir mais a família. Decidiu voltar a jogar e ele foi procurado pelo Internacional, como tem essa informação, ele foi procurado pelo Grêmio e outros times aqui do Brasil. Mas tem uma informação no bastidor que pediu um salário muito alto para jogar no Grêmio. O Grêmio não tinha dinheiro para pagar, foi oferecido ao Internacional. O Internacional fez um acordo de um, ele ia receber mais ou menos entre 500 e 600 mil reais, por meio do salário, que já é alto. Ele tem contrato com o Inter até dezembro deste ano. E a informação que o próprio dirigente de futebol do CSK da Rússia falou que o Mário Fernandes entra em contato diretamente com o diretor de futebol, o seu Romão Babayev, tem uma influência muito grande lá no CSK da Rússia, nos bastidores também, por ser um dirigente de futebol lá do CSK, falou que o Mário Fernandes quer sim e tem desejo de voltar a jogar na Rússia. Porém, o Jorge Machado, que é o agente do jogador, em entrevista com o pessoal da Revista Colorado, descartou completamente essa possibilidade. Ele disse que o jogador tem contrato com o Inter até o final do ano, vai cumprir o contrato e que ainda tem a possibilidade de uma extensão de tempo contratual. Lembrando que eu falei aqui nesse vídeo, o Mário Fernandes tem contrato com o Inter até dezembro, recebeu um salário em torno de 500, 600 mil reais, juntando no novo, aquela coisa toda. E é um contrato que pode se renovar lá no final da temporada. E o Jorge Machado, diretor e agente do atleta do Mário Fernandes, deu uma declaração para o pessoal da Revista Colorado. Ele foi bem enfático e direto, ele disse que não há nenhuma possibilidade. Lembrando que a janela para os jogadores irem jogar no futebol rosto está fechada, só se abre lá no dia 4 de agosto. E até lá, o Mário Fernandes vai ter que segurar um pouquinho mais aqui no Internacional. Lá para o meio do ano, já pode se não para contrato com qualquer outro clube, porque ele veio no final do ano passado e tem contrato até o fim do ano. Então, na metade do ano, qualquer jogador, faltando seis meses, pode se arrascar o seu vínculo com o clube que ele está, o clube atual, no caso do Mário Fernandes, com o Internacional. Pode fazer um pré-contrato, isso é de graça no final deste vínculo. Mas a informação que se tem pelo próprio agente do jogador, perdão, é que o Mário Fernandes vai continuar no esporte e clube internacional, ainda podendo ter uma renovação de contrato. Então, a informação que se tem, que lá na Rússia, o Mário Fernandes não tem nenhum clube internacional, também não tem mais contrato com o CSKA da Rússia, pois ele não está emprestado, ele está no Internacional em definitivo. Fechou, pessoal? Essas foram as informações do Inter sobre a situação do Mário Fernandes. Eu peço para você curtir e compartilhar os vídeos com seus amigos nas redes sociais. Deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar a sininho de notificações. Eu sou o repórter Matheus Fernandes e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho